Bruno Henrique aos poucos vai entrosando no time do Alnars, mas ainda tá longe de ser aquele BH que a gente conhece dos tempos de Flamengo. Sobre o Alnars, o time começou a jogar, né? Quatro empates, uma vitória, a primeira da série no último jogo. Mercadão da bola tá bombando e a gente aceitou a negociação, né? O Gustavo Gomes é o novo zagueiro do nosso time. Enquanto a janela não chega pra ele se apresentar, hoje temos a segunda rodada da nossa fase de grupos na Champions League da Ásia, vamos encarar o Xangai. Temos jogo do Salditão também contra o Al-Ali Saldi, mais duas semanas praticamente de descanso pra encararmos o Sport Kansas City em mais uma rodada da Champions da Ásia e aí é o primeiro turno indo embora. Ah, e se partemos a revanche, mais um jogo no clássico contra o Al-Ilau, dessa vez pelo Salditão e não pela Supercopa da Arábia. Já não vamos perder tempo, o time segue com 90 de espírito de equipe, Cristiano, BH e Talisca esperando a chegada aí do Gustavo Gomes na próxima janela e de olho em um novo lateral. Aliás, continue comentando, tô lendo todos os comentários. Empatamos na estreia aí da Champions da Ásia, agora vamos em busca da primeira vitória e permanecer no G2 que dá a vaga aí pras oitavas. O sistema da Champions da Ásia é o mesmo que a Libertadores e o mesmo que a Liga dos Campeões original que vocês já conhecem. Agora desce o palmo no like, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile, pra você que curte DLS. Então, mano, esse canal é feito pra você. Bruno Henrique, vamos lá BH, traz um pouquinho aí pro Cristiano, tem o Luiz Gustavo encostando, quem tá passando lá na beirada é o próprio Papai Cris. Já dominou, já olhou, já cruzou no Talisca, bilisca, essa bola na rede, Talisca, 1 a 0, o Taliscão da massa 9-4, é a numeração. BH, Cristiano, Cristiano, Luiz Gustavo, Lulu, Gustavo, toca no Cristiano, bate, vai, Taliscão, 1 a 0, mano, 1 a 0. Tá, vamos invertendo a jogada aqui, a gente segue com a posse de bola e seguimos o ofensivo. Apesar do Xangai tá perdendo, eles tão certa pra trás, não tô entendendo o sistema aí do treinador deles. Aqui o Talisca, chegou na linha de fundo, já rolou, que facilidade, pitch pro BH, BH perdeu. Ô Bruno Henrique, ah, não pode, velho, isso aí pode fazer uma falta gigante pra gente, tá ligado, ó. E a gente tinha a opção de bater com o pitch, preferiu o toque que o BH tava melhor ainda e livre de marcação. Pra esse segundo tempo temos ali um ponto à esquerda brilhante, hein, mano. E o BH tá mal, então vamos dar uma moral pra ele. Vai no lugar do Bruno Henrique, e eu mudei aqui errado, né, eu botei o goleiro pra fora, agora sim tá certinho. Vem que é lá pro alto, vai o Luiz Gustavo brigando, melhor pro Xangai. Vai, bota agora no chão e vem trabalhando, Moreno, tenta mais atrás, a gente tá em cima, ó. A marcação do nosso time tá bem encaixada desde o primeiro episódio. Aí, ó, Álvaro Gonzalez, corte providencial, já tem contra-ataque. Pode ser uma boa jogada, hein, vamos. Vamos, Luiz Gustavo, vai, cara. Cristiano passou, nossa senhora, mano. Esperei ele passar e o cara fica na frente. Saíram errado, hein, saíram errado, olha a finta do Abdula, o cara é habilidoso demais. Mas meteu essa no pitch, Martínez quer fazer o Puskas da Arábia. Ele tá doidinho pra isso. Abdula fez uma grande jogada e o pitch meteu um voleio invertido, né. Não sei se vocês perceberam. Bola pelo alto. Vamos tirando, é tua, Taliscão. Bota no chão. Adianta, Papai Cris, tem opção? Tem, tem sim o Abdula. Olha aí o Árabe, nossa, ele é habilidoso, mas dominou agora que deu até dó. Mas vem de novo, o Abdula. Segura ela pro meio, vai, vai. Tem opção, mais atrás. Dá pra bater? Dá, não dá. Toca, então, Pitty Martínez. Pitty Martínez. O time do Xangai, vamos ser sinceros, é uma mãe. O time deles é horroroso. Mas a gente tá evoluindo, cara. Aos poucos a gente tá chegando aí. Vamos de nível lenda, né. A gente tá no estrela, aliás, que desbloqueia. Estamos no lenda. Já nem lembro, não é, mano? Tem um super lenda aqui nesse patch. O mesmo salvo já tem o domínio dela. Vamos em busca do terceiro. O Abdula passou. Entrou muito bem o camisa 30, ó. Fez o corredorzinho ali, maroto, linha de fundo. Já olhou, biscoitou ela no Cristiano. Tá ali, escafura, mano do céu. Cristiano para no goleiro. O Talisca teve a chance ali de empurrar pra rede. Essa merece até o replay, ó. Abdula joga muito. Cristiano, goleiro, Talisca, quase. E olha como tá o nosso grupo agora, né. Depois dessa vitória, o Sport Kansas City, o nosso próximo adversário, perdeu pro Real Salt Lake, que foi o nosso primeiro, né. Então estamos lá junto com eles na frente. Porém, temos um golzinho a mais de saldo. E agora, se a gente vencer o Kansas City, vamos conseguir abrir uma boa vantagem aí do terceiro colocado. Dia 2 aí, preparados pro Clássico contra o Aul e Lau. Antes disso, temos mais dois jogos. Só vem, ó ali, Saldi debaixo de chuva. Vamos jogando fora de casa. Mais um jogo aí do Salditão. A gente venceu o último e o primeiro, né, na primeira vitória aí nesse campeonato. Vamos em busca da segunda. Vem pra bola aí o Pit. Capricha ela, Pitão. Meteu ela fechadinha. Goleiro sai de soco, Luiz Gustavo domina. Solta a bomba. Olha o goleiro, vai entrar, vai entrar. Cristiano pro meio. Tá parado a jogada, ele tava impedido. Mas que chumbo grosso do Luiz Gustavo. Escorregou, que isso, mano. Vacilou o nosso zagueiro. Mais um voce, não vacila. Gramado tá encharcado, o cara patinou na grama. Vamos pro contra-ataque. Aí o Pit, pra girar, pra tocar na qualidade pro Luiz Gustavo. Vamos ter mais um ataque. Bruno Henrique encosta. Já viu o Papai Cris, dominou, fez o pivô. Tocou no Talisca dele pro Pit. Devolveu no Cristiano, mais uma pro Talisca. Ah, Talisca. Não dominou, cara. Tem bola na frente. Agora a gente se atira no ataque e bota um zagueiro lá na frente também. Aqui tem bola pra inverter. Um lançamento espetacular pro Cristiano. Vai o goleiro. Ave Maria. Que bola era essa? Se o goleirão não saísse, velho. Cristiano tava de boa. Tem bola pra ir na frente. Teve falta ali e seguiu na vantagem. Cristiano, um bolão pro Coman. Vai pra dentro. Capricha, passe pra trás. O Conan. Marcação dos caras sempre se atira, né? Os caras se doam em campo. Zero a zero contra o Alisalge. Bora de novo encarar mais um adversário, moleque. Dias melhores virão, mas agora é Champions League da Ásia. Recebeu o passe. Ainda tá sem opção. Passou o Conan. Bola pra ele. Caprichou. Cruzamento. Pra trás. Volta no Bruno Henrique. Vamos caprichar BH. Botou na frente. Enfiado ali pro pitch do pitch. Pro Cristiano. Mas não deu. Recebeu o passe. Pode bater? Não tem como, né? Todo mundo ali na frente. Boa bola. Bruno Henrique pediu. Aí sim, velho. Era um bolão pro BH. Vai sair lateral pra gente. O juizão não espera, né? Termina o primeiro tempo. O cara tentou girar pra cima do Conan e passou, né, velho. Foi embora. Ainda com eles. Olha o Kansas City. Tabelinha ali. O time da MLS ficou sozinho com o 9. O cara finalizou perto pro Rossi. Contra-ataque. Pitch Martínez. E agora? Vamos, BH. Chega junto. O pitch acompanha. O BH carrega. O Cristiano já passou. BH chega. Chega ninguém. Marca ele. Solta a bomba. Pedrada ali. E vem. Talisca. Vai disputando a posse de bola. Sobrou pro Kansas City. Recuperamos essa posse aí. Vamos lá, Luiz Gustavo. Adiantou pro Bruno Henrique. Aparou no pitch. Vai bater. Preferiu no Talisca. Vai. Chuta em cima da marcação, velho. Inacreditável. Aí o contra-ataque do Kansas City. Vai complicar nossa vida. Vamos. Marcação. Chega. Protege. Bate. Ele perde. Eles perdem uma chance dourada. E a gente pode ter agora o contra-ataque pra vencer esse jogo, hein. Do céu. Do inferno pro céu. Pode ser. Vai. Toca. Isso. Cristiano. Protegeu. Falta nele. Falta. Parou, velho. Ele foi puxado, mano. Pelo amor de Deus. A gente tava com domínio. Ele foi puxado, cara. Outro 0x0. Que ridículo. E com esse empate aí pra cima do Kansas, a gente segue ali no G2. Porém, agora o Real Salt Lake venceu o Xangai e eles estão lá em primeiro, né. A gente vê realmente, né. O Xangai eu acho que já era. A gente vai disputar aí com o Sport Kansas City e com o Salt Lake erra aí essa vaga pra próxima fase. Chegamos pro Clássicaço. Aí o JJ já vai dar pra entrevistar aí a galera e dar a resposta pra todo mundo sobre a pressão, né. O time que tem uma defesa muito consolidada. A gente não tá tomando gol, mas o ataque também tá pecando pra cacete. Vamos dizer o papo reto. Vamos acalmar nossos nervos. É isso aí. O time que vai encarar tá seta piscante, véi. A gente vai dar um jeito agora de ter atacantes aí no time principal, né. No banco de reservas. É a revanche contra o Al-Wilau que nos venceu na Supercopa Saudita. A Supercopa da Arábia. Vamos lá, véi. Agora a gente tem que fazer gol. Vamos manter a defesa e botar o ataque pra funcionar. Vai encarar, ó. Tá, Belinha aí. Complicou nossa vida. Chegou. Cruzamento. Marega. Para no Rossi. Bola veio fraquinha pra nossa sorte. Pete Martínez perde. Luiz Gustavo erra o passe. Nossa, deixou Marega de novo, cara. Aí vem o Al-Wilau. Bola na linha de fundo. Vai caprichar. Mandou fechado. Olha o gol contra. Tiramos, né. Tiramos. Três horas ali pro cara bater esse escanteio. Agora ele manda fechado. O cabelo em verde tocou. Marega quase empurra pra rede. Volta de novo. Marcação ali. Deixa eu chutar, véi. Pete Martínez vem carregando essa. O Bruno Henrique tá passando. Tá marcado. Pete espera. Tem a aproximação ali do Conan. Vamos levantar na bagunça. Aí o escanteio. Aí eles não dão, né, véi. É impressionante. O juiz prefere terminar o primeiro tempo ao invés de deixar mais um ataque. Ele perdeu a bola na dividida. Complicou ali o Marega. Vai que é tua, Rossi. Eu já tinha arriscado uma expulsão do zagueiro nosso. É que ele não pegou, né. E saiu errado pra cacete de novo. Marega. Bate pro gol. Bota lá dentro, véi. Bota lá dentro. Gol do Al-Wilau numa saída equivocada, né. Eu tentei meter o contra-ataque rápido, ó. Bati ali o caminho do 24 e errou o passe. Daqui a pouco a gente vai colocar o Abdu também no lugar do Bruno Henrique de novo. Gustavo que não tá arrumando nada. E o Pit Martini está cansado. Vamos colocar um atacante ali no meio improvisado também. Chegaram na linha de fundo. Vem cruzamento. Mergulhamos. Não pegamos. Bola na área. Passou por todo mundo. Sobra pro Luiz Gustavo. Agora dá pra contra-ataque, véi. Vamos lá. Carrega. Espera alguém vir marcar. Ninguém tá vindo. A gente carrega mais um pouco. Vai mais um pouquinho pra tocar. Aí ele desarma. Eu jurava que tinha impedimento. Mas não tinha. O Marega tava na posição legal. Tinha um doido ali que tava voltando do nosso time. Aí o Marega vai e mete 2x0 pro Aulilau. A gente não consegue vencer os caras. Marega de novo, ó. Recebeu novamente sozinho. A gente se atirou pro ataque. Agora o Rossi que salvou. Conan. Aí bola no Álvaro Gonzalez. Toca ali pro nosso camisa 9, se eu não me engano. Bola do Luiz Gustavo. É na ponta pro Conan. Vamos encarar Conan. Chegou. Olhou pro meio. Capricha nessa bola. Carregou mais um pouco. Tocou pro Cristiano. Aí o goleiro faz o quê? Faz um milagre. Talisca vem pra bola parada aí no escanteio. Levantou pro Cristiano. Tava sozinho, véi. Tava sozinho. E acabou mais uma vez. O Marega destruiu. E a gente perde o clássico. Perdemos a final. E parece que a gente já tem o arco inimigo. Claro, né, véi. É o Al e Lau. Vai ser difícil bater esse time deles. Agora uma coisa é certa. Pra galera que já tá comentando aí que a gente não tá fazendo gol, né. Fizemos dois aí no primeiro jogo. Depois tudo zerado. É porque, véi. É nível super lendário, realmente. A gente já desbloqueou ele. E é muito difícil. Às vezes a gente faz as jogadas. Mais o goleiro consegue defender. De tamanha dificuldade. Estacionamos aí com oito pontos. Estamos em décimo. O Al e Lau tá na liderança com 16. Vai ser difícil chegar, mano. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. Olha, temos uma oferta pro Cristiano, hein. Aparentemente o Robozão tá querendo sair do nosso time. Tá querendo ir pro Frankfurt. Ele quer abandonar o barco, mano. A oferta de 51 milhões, ele tá valendo 45 euros, né. 45 milhões de euros. E é claro que a gente vai recusar, véi. Eu não vou vender o Robozão, mas nem a pau. Inclusive a gente vai tentar renovar o contrato dele aí pra mais temporadas. Como ele tá satisfeito do nosso time, podemos abaixar esse salário dele que é absurdo. Vamos tentar meter ali 10. Vai que ele topa. E se der pra colocar dois anos... Ah, não. Ele não tá muito afim. Vamos deixar um ano só e a gente regula, abaixa 6 milhões no salário do cara. Já pensou, mano, se ele topa? Agora a parada é a seguinte, mano. A gente tem que criar vergonha. Tem que criar vergonha. O nível é difícil. A gente só joga com 5 minutos pra ter ainda mais dificuldade. Mas vamos tranquilo. A gente vai regularizar esse time. A gente vai botar esse time pra jogar. A gente vai chegar no Mundial de Clubes e vai ganhar. Tá ligado? Tamo junto e até a próxima.